Meu nome é Sofia. Meu nome é Laí. E a gente está saindo a viagem da Intercultural agora. O que eu mais gostei foi a conexão diferente que a gente teve com os nossos amigos. E ainda a oportunidade de conhecer pessoas novas de uma forma totalmente diferente. E ainda aprendendo e amadurecendo na viagem. Vem as oportunidades que os guias fizeram e o planejamento que eles fizeram para a gente aproveitar da melhor forma do viagem. Ah, eu acho uma experiência muito legal. Eu consegui conviver com meus amigos, com pessoas que eu não conhecia. E no fim, todo mundo se divertiu bastante e chorou de tristeza por sair, né? Foi um lugar muito especial para todo mundo. Fiquei sem ter essa experiência que eu nunca vou esquecer. Qual foi a parte que tu mais gostou? Ah, a parte de montanha-russa, acho que gostei bastante, sabe? Que é a parte mais universal, assim. Meninas, hoje é o último parque. Como é que vocês estão se sentindo? Triste um pouco, porém feliz, porque a gente viveu muito. E hoje é o parque mais legal que eu não aprendi. Vai ser muito mais. Muitas aventuras, aventuras. Meu nome é Helena. Gustavo Zavatti. Essa viagem foi a treinagem mais do que foi das nossas vidas. E que se você tem a oportunidade de ir, não desperdiça essa oportunidade, porque é incrível, vale muito a pena. Com certeza a gente virou outras vezes. Viramos outras vezes. E a gente fez muitas novas amizades, fortaleceu as nossas amizades também. É uma viagem muito legal para isso, para se divertir. A gente fez amizade com os dias. E qual a atração mais legal para vocês? Para ti, Helena? A MAPO. A MAPO e a Velosco. E para ti? Para mim foi a Universal, a Velosco e a Velosco também. A Velosco também. A gente foi muito louca, foi ser novos amigos. Foi bastante, assim, bem divertido. Todo mundo bem animado, né? Bem, a gente está em qual parque? A gente está no Island. Hoje é o último dia e a gente está muito triste, porque essa viagem vai acabar. A gente está aqui no Harry Potter, The Universal Studios, e eu vou saber de vocês o que vocês estão gostando. Que estão curtindo o parque? Estou adorando. Eu acho que esse é um dos meus preferidos até agora. É? O meu favorito. O que vocês mais gostaram? A cerveja amanteigada. Da primeira amanteiga, não sei o que a gente foi. Legal. Tu também, Vicente? Também? Voltariam? Muito. Sem mais. Tão triste que acabou? Sim. E a melhor atração, qual foi? A Velosco e a Velosco. É, a Velosco e a Velosco. Legal. Obrigada, menina. Obrigada. Obrigada. E a Velosco e a Velosco e a Velosco. E a Velosco e a Velosco e a Velosco.